Novamente eu quero trazer como pauta o assunto da criança e do adolescente, tendo em vista que no último dia praticamente do mês de junho, o Jornal de Hoje trouxe alguns apontamentos sobre dados do avanço do abuso da violência doméstica contra criança e adolescente. E nesse último mês de maio o que eu mais fiz foi falar sobre essa temática, sobre esse assunto que nunca pode deixar de ser pauta, uma vez que a criança e o adolescente sempre serão o futuro da nossa cidade, nosso país. E se eles não tiverem segurança e não crescerem segurança, nós teremos adolescentes inseguros e por sua vez adultos inseguros que não vão conseguir avançar nas suas vidas. E a violência doméstica, assim como o abuso sexual, faz com que a criança e o adolescente tenha uma interrupção no seu desempenho, na sua saúde física, mental, e é isso que nós temos que evitar para que a gente venha a ter uma sociedade saudável. Presidente, durante esses últimos dias a gente tem falado muito sobre a necessidade do terceiro conselho tutelar aqui em São José do Rio Preto. Pensamos em colocar na LDO uma emenda de maneira que viesse já a ser programado para o próximo ano, 2023, onde teremos as eleições do conselho tutelar que fosse já incluído o terceiro conselho e assim tivesse eleições para que nós tivéssemos 15 conselheiros tutelares, no mínimo 15. Atualmente, Rio Preto tem 10 conselheiros tutelares. Me chamam a atenção os números aqui apontados pela reportagem, aonde se concentra o maior número de casos na região norte da cidade. E nós sabemos que a região norte da cidade, ela cresce muito mais do que a região sul, leste, oeste. Devido às casas populares, loteamentos irregulares, nós sabemos que ali é uma concentração de famílias vulneráveis também. Tendo em vista esse levantamento, vou citar aqui que eu achei muito importante essa reportagem, dizer que na região do Pinheirinho, Solo Sagrado, aonde meu amigo Júnior tem projeto também, vários projetos sociais, foram mais de 50 casos. no bairro Nova Esperança, aonde nós temos ali mais de 3 mil casas populares, fora os terrenos, os loteamentos irregulares, 66 casos. No centro, 35, Jardim do Bosque, 33. E na Cidade da Criança, aproximadamente, do Hospital de Base, 30 casos. Então, a Vila Toninho, 20, Talhado, 15, Jardim Panorama, 24. E os números são muito alarmantes. Gente, como é que pode uma cidade de aproximadamente 600 mil habitantes, porque eu acho que o Google tem que... O levantamento da nossa cidade está ultrapassado, 425 mil habitantes, tem que ser corrigido isso. Nós sabemos que passamos de 600 mil habitantes a cidade, Então, como é que pode ter só dois conselhos tutelares, diante de uma problemática tão grave, que ainda piorou com a pandemia, nós termos somente um conselho tutelar? Dois conselhos tutelares, norte e sul. Então, vereador Odélio, nós temos que estar atuando de maneira que a nossa voz venha a ser ouvida, não somente a nossa voz, mas a população ser ouvida. Então, eu quero pedir, juntamente com o vereador Jean Charles, que nós temos a Comissão Defesa da Vida da Família, para a gente fazer reuniões, pautando esse assunto, porque a eleição do conselho tutelar, vereador Odélio, é o ano que vem. Passou-se as eleições presidenciais, governo do Estado, começa o pleito para novos conselheiros tutelares, e não pode permitir que Rio Preto permaneça somente com 10 conselheiros. É inadmissível uma cidade da nossa potência, uma região metropolitana consolidada, estar com 10 conselhos, conselheiros tutelares. Nós precisamos fazer com que essas pessoas sejam capacitadas, vereador Odélio, que elas entendam toda a problemática da questão da criança e do adolescente no município de Rio Preto. Nós precisamos de políticas públicas atuais, atuante ainda mais, precisamos estar presentes nas escolas. vereador Jean Charles. Se me permite, tem todo o nosso apoio, a gente já conversou sobre isso, da importância do terceiro conselho, pelo menos isso, pelo menos o terceiro, porque realmente os conselheiros estão sobrecarregados diante de toda a demanda que a gente tem nessa cidade. Então, conte conosco, já vou pedir uma reunião com o prefeito, que a comissão pode ir junto, a senhora, vamos juntos, para discutir isso com o prefeito, para que o processo comece a andar realmente antes das eleições que realmente acontecem no ano que vem, as eleições do Conselho Tutelar. Então, conte conosco. Vamos estar sim. Com a sua permissão, vereadora. Pois não, vereador Rob. É extremamente importante o que a senhora está dizendo, e além dessa questão dos dois conselhos, se possível aumentar, porque tem muitas demandas, fizemos uma indicação lá por meio do meu gabinete, a população da região norte tem pedido para que o Conselho Tutelar Norte não fique no bairro Boa Vista, mas que volte a, de repente, estar aí numa avenida principal na região norte, porque muita gente tem dificuldade para se deslocar. Portanto, a gente está aqui à disposição para auxiliar aí nessa causa também. Certamente, vereador Robson, isso antes era na Secretaria de Trabalho, era no antigo CEFAM, já era difícil acesso, porque é falta de localização. Então, essa reclamação, vereador Odélio, do posicionamento do Conselho Norte estar na região aqui da Boa Vista é ruim. Então, se é norte, tem que estar na região norte. Se é sul, região sul. Tem que ter acesso à população de maneira que elas tenham a condição de levar essa demanda, tirar as suas informações. Então, esse aluguel que foi arrumado ali, essa casa, tem que mudar realmente, de fato, vereador Odélio. Vereadora Karina, muito importante essa situação. Nós já relatamos, eu e a senhora, várias vezes nessa tribuna. Inclusive, eu e o presidente Pedro Roberto, se o presidente Pedro Roberto estiver lembrado, nós fomos até o juiz da Infância e Juventude, o doutor Evandro Pelarim, para falar sobre a viabilidade do Terceiro Conselho Tutelar, que é de suma importância na nossa cidade. Ele demonstrou a necessidade de criação do Terceiro Conselho Tutelar e também falou que está à disposição para participar da reunião, que será deliberada e marcada, para estar junto com o prefeito e mostrar essa necessidade. Será muito importante, porque nós não podemos perder tempo. a coisa tem que acontecer nesse ano, porque o ano que vem já começa edital, já começa preparativo de eleição para o Conselho Tutelar. E se não estiver resolvido agora, dentro do orçamento da cidade, não venha lá na frente falar que não falamos ou que não faltou tempo. Então, fique aqui mais nova, essa pauta novamente do Conselho, de mais um Conselho Tutelar, de maneira que a gente venha tratar da criança e do adolescente com respeito, cuidar da saúde mental dessa criança, da família, enfim, vamos fazer com que essas crianças sejam ouvidas.